As duas mortes foram registradas em um intervalo de aproximadamente 5 horas entre uma e outra. A primeira vítima, Miriam Teresinha Pinto Quevedo, de 57 anos. Como possuía dinheiro no local, que era um bar, do qual era proprietário, descartamos a hipótese de latrocínio. Estávamos verificando quem seria o possível suspeito desse homicídio, conversando com algumas pessoas da região. Cerca de duas horas da tarde, quando ainda estávamos lá, fomos assinados pela Brigada Militar a cerca de um segundo homicídio próximo a esse local, nesse mesmo bairro. Para a surpresa da polícia, Aline Viana Alencar, de 32 anos, que matou a dona do bar, havia sido assassinada. O autor do crime foi identificado. Um adolescente de 17 anos, filho de criação da primeira vítima. Os levou até o corpo, onde estava, estava em uma região de Matagal, cerca de uns 600, 800 metros dali. Chegamos lá e verificamos que realmente a pessoa tinha sido morta e ele falou como matou, disse que matou um machado, na região do pescoço, assim como no braço. O adolescente era considerado foragido da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, a FASE, onde cumpria a pena por um assassinato cometido em 2021. O crime mais recente foi por vingança. De acordo com a polícia, ao ser questionado informalmente, o assassino respondeu, matei quem matou minha mãe. O jovem tinha envolvimento com o tráfico. Para tirar a vida de Aline, que era usuária de drogas, ele armou uma emboscada. Com uma pedra de craque, atraiu a vítima para o Matagal. A cena do crime. E assim pratica a lei de talhão, olho por olho e dente por dente. O corpo foi localizado perto de uma pequena cova. No momento em que foi detido, o adolescente estava acompanhado do irmão de 21 anos. Segundo a polícia civil, não só o menor de idade, mas o irmão e a mãe, a primeira vítima, tinham envolvimento com o tráfico. Foi determinada a apreensão dele, que é semelhante à prisão em flagrante, e foi encaminhado ao membro do Ministério Público. E depois a documentação toda foi enviada ao Poder Judiciário.